Mãe não quer que a filha namore homem pobre Eu vou casar com a sua filha E eu vim aqui pra pedir a mão dela Em casamento e ter a sua permissão Hein, bicho bonita, pois vai ficar querendo, viu? Oxê, eu amo a sua filha, ela me ama Nada vai impedir o nosso casamento Eu vim pedir por consideração Mas se você não quiser Como? É que tu vai sustentar a minha filha, rapaz Olha tua roupa, tu trabalha em quem, hein? Eu não trabalho em nada, minha filha Hoje em dia, quem recebe Bolsa Família Não precisa trabalhar, não Eu não tô acreditando nisso, não Aí tu vai querer viver as custas do governo Oxê, tem que viver o melhor Colocar filho no mundo pra passar necessidade Quanto mais filho a gente fizer, mais a gente vai ganhar Isso é um investimento Que investimento, rapaz? Pode levantar aí do meu sofazinho E pode ir embora, minha filha Não vai casar com o homem do teu nível, não Não tô ficando doida Do meu nível? Do teu nível, né? Sinceramente, minha filha merece coisa melhor, viu? Melhor do que eu, ela não arruma não, viu? Até parece um gigolô que quer viver as custas do governo Regolou nada, rapaz Ha, 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 ha